Os eventos estiveram aqui e depois viajaram para o estrangeiro para levar a nossa bandeira e participar no Festival Internacional de DJs. Estou a falar de uma dupla que já completou 18 anos de carreira e ainda no passado final de semana rebentou. Os DJs Paulo Alves e Ricardo Alves. Então, tudo bem? Obrigado. Então, tudo bem, Paulo. Por favor, queiram sentar-se, sintam-se em casa. Bem, aproveitar a oportunidade de reforçar aqui os parabéns pelos 18 anos de carreira, agradecer o convite que recebi e pedir perdão por não ter estado presente na festa e descobri que eu só perdi. Foi a descoberta que eu fiz. Então, Ricardo, está tudo bem? Tudo, Sérgio. Paulo, está tudo bem? Tudo. Sim, senhora. Façam-me cá compreender uma coisa. Essa coisa de estarem ligados ao mundo da música faz-me lembrar que se vocês têm 18 anos de carreira, vocês terão entrado para esse mundo numa era muito difícil, em que para tocar era preciso ter amigos que viajavam, traziam música, era preciso ter condições para comprar as cassetes ou os discos de vinyl. Estamos a falar dessa época, mais ou menos? Podemos começar mesmo aqui pelo Ricardo. Estamos, sim. De facto, foi uma época com muito pouco acesso à música, em que, felizmente, já tínhamos a RMS com alguma música, mas dependia-se muito de DJs e de pessoas. E até nós mesmos viajámos, tivemos que viajar para ir buscar a música, não é? Uma época completamente diferente da que é hoje, não é? Num clicar temos acesso à música hoje em dia, não é? Foi, de facto, muito difícil, mas conseguimos superar essa barreira e estar aqui hoje, não é? Com certeza. E ainda continuando com a cena da música eletrónica. Paulo, quem de vocês tem assim o primeiro bichinho de que nós vamos seguir a carreira de DJs? É um bocado complicado. Nós começámos a ouvir música lá no prédio, com vizinhos. Há um vizinho que eu falo muito sempre, que é o Bruno, que foi um dos primeiros. Começámos a ouvir música, o Zizi também, que é um rapaz lá que vive atrás do nosso prédio. Começámos a ouvir música e a cultivar. Na altura era o Top Laser, um programa da LAC, que tinha muita audiência. E já íamos a alguns eventos, poucos que haviam cá de música eletrónica, a ouvir os DJs que tocavam na altura. Começámos a ouvir, ouvíamos os programas, gravávamos e etc. E aí começou. Depois arranjámos um leitor de vinil, um prato. Na altura nós tocavamos com vinil. Começámos a dar os primeiros toques. Há uma outra pessoa que é muito importante, que hoje já não toca, que é o Zé Maria. Na altura, DJ Zé Gordo, que foi muito importante para o início da nossa carreira. Ou seja, ofereceu-nos cerca de 150 discos de vinil. Que foi muito importante para o início da carreira, como o Ricardo disse há pouco. E o Sérgio também. Na altura era muito difícil o acesso à música. E isso foi um grande empurrão para a nossa carreira. Começámos a trabalhar com os vinis no nosso primeiro programa de rádio, que foi para o ar em 1995. Com esses discos que o Zé Maria nos ofereceu. Depois começámos a ter o apoio da RMS, que foi uma das primeiras casas. A primeira casa a vender música eletrónica em vinil na altura. E pronto, isso foi o início da nossa carreira. Agora, Ricardo, o que é que fez com que as pessoas acreditassem em vocês naquela altura? Até porque para ser um DJ era preciso de facto ter um certo nome, ter umas certas condições. E o que é que fez com que acreditassem em vocês? Porque acredito que muita gente também tentou, mas não conseguiu. Muitos não conseguiram aguentar a barra até hoje. Com certeza. A acreditação das pessoas, atenção, não veio tão logo como começámos o programa. É bem verdade que sempre tivemos o apoio, é importante referenciar, do César Manuel, da Rádio FM Estério, do Joaquim Paulo, que foram pessoas que, no fundo, nos encaminharam para a rádio. E como qualquer programa de rádio, tem a oportunidade de ser ouvido por muita gente. E depois tivemos ainda o apoio do José Pedro Bens, na Rádio Luanda, quando começámos a fazer um programa que existe até hoje, que é o Explosão Jovem. E esta aceitação não foi imediata. Claro que quem trabalha bem, quem é persistente e quem sabe o que quer, abandona muita coisa, como nós abandonamos, para seguir em frente e acreditar no seu projeto. Há outras pessoas que, pronto, eu acho que a ilusão de ser DJ passa um bocado pela maior parte da juventude, não é? Passa. Acho que todas as famílias lá em casa têm um DJ, quer dizer, toda a gente, hoje muito mais, acredito, do que no passado, mas depois as pessoas definem-se, os próprios pais muitas vezes não aceitam que os filhos encorram para este caminho, ou seja, que sejam DJs... Muitos pais consideram que não seja, de facto, uma profissão. Uma profissão, acho que é um assunto que também temos que abordar e mudar um bocado a mentalidade das pessoas, porque estudos feitos revelam que DJ é a terceira profissão do futuro no mundo. Sem música, esse mundo não tem sentido nenhum. Com certeza. E alguém tem que pôr a música. A terceira, só ressalvando, a terceira profissão mais procurada e mais contestada no mundo. A primeira é dos informáticos, a segunda é marketing e DJ vem logo a seguir em terceiro lugar. Ou seja, acho que é a altura mais que suficiente para os papás mudarem um bocadinho de mentalidade. Mas aí vem, quando se fala em mentalidade dos pais, provavelmente a preocupação é, olha, o meu filho tem que fazer doutoramento, enfim, ele mal sabe que hoje um DJ que não tem capacidade de dominar tecnologia avançada nem sequer consegue ligar uma aparelhagem. Tem que saber da coisa. Na vossa época não havia, naquela altura que começaram, não havia internet, não havia essas coisas, quase que não havia, não é? O tocar era mais assim um pouco, quer dizer, daquelas aparelhagens praticamente diretas, era do amplificador para as colunas e da mesa de som para o amplificador. O negócio era mais ou menos por aí. Sim, como disse o Ricardo no início, era muito diferente. Atualmente a tecnologia domina isso. Com certeza. Tanto acesso à música. Nós podemos, eu digo agora a brincar às pessoas, eu posso ir tocar a qualquer parte do mundo com um memory card e um par de fones, não é? Ou seja, para vermos onde é que nós estamos. Chego lá, encontro, claro que encontro já o equipamento montado. E nós exigimos o tipo de equipamento que queremos. Mas a música podemos levar num memory card pequeno e tocar durante, se for preciso, um dia. Ou seja, há capacidade em termos de música naquele suporte para isso. Então as coisas mudaram muito para melhor, claro que a evolução tem sempre mais prova. Mas com uma particularidade, Paulo, com uma particularidade. Há quem põe música e há quem é DJ. Porque põe música são aqueles que nós temos em casa. Temos um, eu também, quando em vez põe música. Agora, DJ, de facto, é profissão. É possível tornarem-se altamente profissionais. Chegam a ser, às vezes, mais populares do que um músico. Faturam tanto como faturam um músico. Só não sei se é o caso da Angola. É possível vocês viverem como DJs? Viver. Viver é relativo, não é? Como se diz. Mas já estamos numa época melhor e não vamos ser hipócritas. Vamos dizer a verdade que já se começa, de algum tempo para aqui, digamos que há cinco anos para aqui, um bocadinho menos, já se começa. Os DJs já conseguem sobreviver e serem profissionais, tanto no lado técnico como no lado material ou financeiro. Dependerem dos rendimentos apenas de DJ. Já é possível. Agora, cada um define o seu padrão de vida, cada um define o seu estilo de vida. Pois é, mas aqui vem aquela preocupação, Ricardo. É que, por exemplo, os músicos lutaram durante muito tempo e têm estado a conseguir nos últimos tempos, que tenham carreira, que tenham um futuro. Porque eu fico a imaginar que um DJ fique doente. Que aconteça qualquer outra coisa, que o diabo seja surdo. E que depois que o sustento dependa só do facto de ser DJ. Não será que está na hora de nós lutarmos por isso, pelo facto de sermos profissionais? Porque mesmo aquelas pessoas que têm a responsabilidade de reconhecer, de acordo com a lei, no país, eles não vivem sem música. E estas mesmas pessoas às vezes convidam-vos para vocês irem tocar nas festas onde eles estão. Exatamente. Já existe a intenção de se criar uma associação de DJs. E, claro, uma associação tem que cumprir algumas coisas e também temos que ter alguma coisa de volta, não é? Claro, fala-se na carreira musical. Por exemplo, os músicos já se falam em reformas, já se falam em contribuição para a segurança social que garante um futuro, caso aconteça alguma coisa, não é? E eu penso que nós, como DJs, também fomos incluídos nessa classe. Se não estou em erro, também estamos na classe dos músicos e profissionais liberais. E eu penso que isso será uma vantagem, não é? Com certeza. Hoje vivemos disso e eu digo vivo disso, vivo do DJ. Também, pronto, não temos vidas muito largas, mas o suficiente para termos as coisas que gostamos e fazer o que gostamos já serve. Às vezes também nós olhamos para os outros e pensamos sempre que eles têm vidas muito largas, mas às vezes, no fundo, no fundo, se nós formos para lá lamentar o nosso problema, nós depois vamos ter que emprestar o ombro para eles chorarem no nosso ombro. Talvez o problema deles seja maior que o nosso. Vocês tiveram programas como Alta Tensão, Supermix, Explosão Jovem e, mais recentemente, o Mix FM, que é um espetáculo. Mix FM que chegou a tirar álbuns do género musical, do qual vocês se preocupam, que é o género dance, podemos dizer que é por aí, não é? Sim, é música eletrônica. Música eletrônica, a linguagem mágica. Ause, ultimamente, tem-se falado muito do Ause, do Afro Ause, que está muito em voga, não é? Mas, pronto, tivemos... O Mix FM, com certeza, é o programa que nos deu mais visibilidade. Também, por não ser só um programa de rádio, tem a vertente ao vivo, começamos a fazer eventos, depois criamos uma empresa que começou a produzir, talvez, os primeiros eventos de música eletrônica para um grupo mais alargado de pessoas. Já havia o Chilau, por exemplo, já fazia festas de música eletrônica, mas era para um grupo restrito de pessoas. Nós começamos a fazer as primeiras festas, saímos daqui, fomos para o Lubango, fomos para a Benguela, fomos para o Namib, e a fazer festas unicamente de música eletrônica. As pessoas que trabalharam connosco, que na altura já trabalhavam também em festas, ficaram um bocadinho assustados com essa vertente, fazemos uma festa só de música eletrônica, mas pegou, ultimamente já se faz eventos de música eletrônica, nós já tocamos em qualquer parte de Angola. E também para o mundo. E os próprios DJs começaram, é indiscutível, começaram a ter uma aceitação, os DJs da Oz Music começaram a ter uma aceitação muito maior, depois desse protagonismo do Mix FM, e é protagonismo e não só, capacidade de realização, que tivemos a coragem, o investimento, o fazer festas e não ganhar, pelo menos... Já perderam muito para ganhar o prestígio que hoje vocês têm. Perdemos uma parte e eu considero que outra parte foi investimento. Porque nem sempre, não temos o lucro financeiro, significam perdas, de todo. Podem ser investimentos lá mais para frente, e nós começamos há 5 anos, e se as pessoas aceitam e querem os nossos serviços até hoje, é um bocadinho também por causa disso, desse trabalho e esse empenho que tivemos nas festas. Por isso é que eu não considero de todo perdas. Com certeza. Vocês estiveram no final de semana, portanto, fim de semana passado, o grande festival de música e eletrónica que aconteceu no Sangá, foi o Sangá no Summer Beats. Foi, dizem-me, eu não fui, mas dizem-me que foi espetacular. Eu não estive. Vocês podem descrever-me assim, rapidinho, como é que as coisas foram? Sim, foi uma realização minha, em colaboração com a Boom Music e uma produtora que é a Piranha, que foi, com certeza, deram um outro cariz ao festival, foi um verdadeiro festival. Quantas pessoas, mais ou menos, vocês estiveram lá? Estou ainda à espera de números concretos, mas entre 2.500 a 3.000 pessoas. Muito bom. E foi muito importante, por ser uma praia, por ser, muita gente não conhecia Sangáno. Pronto, foi um projeto ambicioso, mas conseguimos, conseguimos alcançar os números que estávamos, que preconizámos, não é? E pronto, foi um grande festival, como disse, uma grande produção. Quero agradecer as pessoas que estiveram lá e prestigiaram. As pessoas que não conheciam Sangáno que saíram daqui e andaram 100 quilómetros, cento e poucos quilómetros para curtir, para fazerem a festa e valeu a pena. Pois é. Vocês completaram 18 anos de carreira e o que é que vocês têm rapidamente assim em mente para os próximos tempos? Porque muito recentemente vocês estiveram aqui, estiveram de viagem, fizeram uma digressão por alguns países, levaram a nossa bandeira a nível mundial. Só para finalizarmos mesmo. Projetos a nível de produção musical, não é? A nível de produção musical, porque na minha ótica chegou a hora de se começar a produzir música e não só tocar e não só produzir eventos também. Eu tenho um projeto que é com o Dalu Roger, que é DJ mais percussão e tenho um projeto também com o DJ X-Trio, que é um rapaz que anda muito bem. Tudo para este ano ainda? Já começaram as músicas, já tenho músicas no mercado e singles pelo menos e coisas, já te faz ouvir. De resto, o que eu tenho que desejar-vos é muito boa sorte, tudo de bom para vocês, que esta carreira continue e que vocês consigam dignificar mais ainda o país lá fora porque precisamos, porque eu olho para vocês não como DJs angolanos, mas como DJs internacionais. É assim que eu acho que vocês são e devem continuar a ser reconhecidos. Portanto, tudo de bom, felicidades, eu quero uma salva de palmas para DJ Paulo Alves e DJ Ricardo Alves com 18 anos de carreira no mercado angolano e internacional. De resto, em casa, não saiam daí que nós voltamos mais daqui a instantes e vamos ter muito boa coisa para conversar aqui no sofá vermelho do Hora Quente. Portanto, é nosso convidado. São só 3, 4 minutos também, não demora nada. Até já. Aplausos 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 Aplausos